Não ouviu o que eu tava falando aqui, né? Sobre você ser metade de um homem? Não. Só sei que você não tá sozinho, Osvaldo. Seus amigos estão sempre com você. Mesmo que seja só dentro da sua cabeça psicológica. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu também não. Acho que ele quis dizer psicótica. Hã? Leia? O que você tá fazendo no banheiro dos meninos? É... Vim te dar apoio. Obrigado. Ah, e obrigado também, Tobias. E obrigado pra você também. Osvaldo, por que você tá falando com o desentupidor? É, acho que você tá ficando maluco. Professor Gilbral, tá? O senhor veio aqui impedir a briga? Não. Vim apostar. O cincão no menino bem maior e mais forte. Mas foi burro. Você ia ter posto 10? Vamos lá, Osvaldo. Dois homens entram, dois homens saem. Mas um sai muito surrado. É... Ainda não tá na hora. Nem deu sinal. Droga. Agora não tem mais volta. Diga olá aos meus amigos Tute e Frute. Você não tem amigos. Vai, levanta, Osvaldo. Força. Mas a força é o ponto forte deles. Como novo embaixador da legalzice, eu proíbo Osvaldo de ser legal. Pra sempre. Então usa o seu ponto forte, Osvaldo. Isso. Você tem que usar a linguagem... Universal. Do amor. Não tem mais volta. Obrigado.